Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, olha aí mais um vídeo no canal e hoje pra trazer uma novidade do eFootball 2022, finalmente o eFootball 2022 com algum conteúdo novo pra gente trazer aqui, pra alguma novidade aqui, uma licença que a Konami fechou de forma exclusiva para o eFootball 2022, uma liga completa que ela vai trazer aí, eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, dar a minha opinião, mostrar todos os detalhes dessa parceria que foi divulgada até o momento, né? E vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, beleza? Mas antes já vou pedir humildemente aqui, não esquece de deixar o like nesse vídeo, mano, tá assistindo o vídeo aí, já deixa o like aí porque me ajuda demais no impulsionamento do vídeo, muito importante aí o like porque me ajuda muito, também se você tá chegando agora, se inscreve aí no canal, estamos rumo aos 160 mil inscritos aí, é muito importante a inscrição de vocês, me segue nas redes sociais pra não perder nada, mano, eu sempre divulgo essa notícia, quem me segue no Twitter, por exemplo, já tava sabendo porque eu compartilhei essa notícia com vocês no Twitter hoje cedo, beleza? Então me segue nas redes sociais e se quiser contribuir com o canal, seja membro, apenas R$7,99, faça parte do nosso grupo VIP de membros no WhatsApp, entre outros benefícios, falando em ser membro, option file do PES 2021 após a janela de transferências, eu já estou fazendo esse option file, beleza? Deve sair nas próximas semanas e quem é membro do canal recebe antes de todo mundo, sempre solta option file com antecedência pra quem é membro, então se você tá com muita pressa de baixar o option file, só virar membro do canal apenas R$7,99, entra lá no nosso grupo de membros no WhatsApp e você vai receber antes de todos, beleza? Vamos pro conteúdo do vídeo, a Konami anunciou na data de hoje, através do seu Twitter, uma nova parceria com a Liga Mexicana, Liga Mexicana vai ser licenciada de forma exclusiva no eFootball 2022, tá? A Liga Mexicana que era da EA, a EA tinha os direitos da Liga Mexicana de forma exclusiva e esses direitos passam a ser da Konami, beleza? Estamos muito felizes em oficializar parceria exclusiva com a Liga BBVA MX, o acordo trará o Campeonato Nacional Mexicano, os times participantes e os craques que fizeram história na Liga. Vamos ler o comunicado aqui, ó, no site da Liga Mexicana, tá? No site oficial, Liga BBVA MX e Konami anunciam um acordo histórico, tá? O acordo proporcionará uma nova experiência aos jogadores e fãs do México e do mundo, né? Aqui eles falam aqui que, ó, Konami terá acesso aos jogadores e estádios da Liga Mexicana, onde ela poderá fazer imagens, né? Incluindo escaneamento 3D, captura de movimento, além de recriação fiel dos uniformes oficiais de cada clube. O processo de implementação começará a partir do verão de 2022. Então, né, vai dar direito a Konami trazer os estádios, aí se ela vai trazer ou não é outra história, mas que ela tem o direito de trazer, ela tem, né? Todos os 18 clubes da Liga Mexicana, todos os jogadores, né? Eu não sei como é que funciona, eu acho que a Liga Mexicana pertence ao FIFA Pro, então eles podem trazer todos os jogadores sem problemas. Isso é achismo meu, tá? Eu não tenho essa informação 100%, mas eu acho que eles vão poder trazer os elengos atualizados, não igual aqui no Brasil, que tem que negociar jogador a jogador. Não, eu acho que ele vai poder trazer todos os jogadores aí nos seus clubes, beleza? Uniforme, emblema, nome, estádio, enfim, tudo certinho. E ainda eles vão ter acesso ao ambiente do clube pra fazer escaneamento 3D dos jogadores, pra fazer escaneamento do estádio. Enfim, agora depende da Konami, né? Fazer esse tipo de imersão no jogo, tá? E eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente desse vídeo, que a licença é muito bacana, a licença é muito legal, agrega ao jogo, mas tem um monte de poréns que a Konami precisa ver antes de implementar essas licenças no eFootball. Mas a gente vai falar por isso assim que eu concluir os detalhes da licença, né? E eles dizem aqui que vai ter uma competição, aqui, além dos vários benefícios de marketing da futura implementação no jogo, né? A parceria criará uma competição abrangente de esportes para jogadores, amadores e profissionais. Mais informações sobre formato, prêmios e outros aspectos serão anunciados em breve. Então, né? Provavelmente, isso aí eu não sei como é que vai funcionar, eles não divulgaram, mas eles devem ter algo lá parecido com o nosso eBrasileirão, eles devem levar para o formato lá do México, né? Uma competição para os jogadores mexicanos com os 18 clubes, seletiva, campeonato presencial, enfim. Eles devem fazer algo parecido para o mercado mexicano, beleza? E toda essa licença aqui é graças a esse cara aqui, o Daniel Gamba, né? Se vocês me conhecem, sabem que eu tenho duras críticas à Konami, né? Eu acho a forma que eles trabalham muito amadora, né? Todos os departamentos da Konami é uma bagunça, departamento de marketing, comunicação, redes sociais, produção, desenvolvimento, tudo, tudo, tudo. O único cara que eu não tenho nada para falar é do Daniel. O Daniel Gamba é um cara que é o responsável pelas licenças na América do Sul. Ele faz um trabalho com as ferramentas que ele tem dentro das limitações que a Konami impõe para ele. Ele faz um trabalho muito bom, né? E a prova disso é que ele conseguiu trazer aí a Liga Mexicana que estava exclusiva para o FIFA. Então, tipo, não é qualquer licença que estava lá jogada, ele foi lá e pegou. Não, é uma licença que estava num contrato de exclusividade com o FIFA e ele conseguiu trazer essa licença de forma exclusiva para o PES. Ele tira um jogo de um mercado que é um mercado já consolidado, é um jogo que vende muito, é um jogo que tem muitos players, que é o FIFA, apesar de todos os problemas de gameplay que a gente já está cansado de saber, mas isso não tira o fato do jogo vender muito, de um jogo que tem um marketing absurdo. Eles tiram essa licença exclusiva desse jogo e traz para um jogo que é uma verdadeira incógnita. A gente não sabe como é que vai ser o eFootball, ninguém sabe até o momento, né? Como é que vai ser o eFootball quando ele, teoricamente, ficar pronto de verdade, né? A partir da versão 1.0. Então, tem que tirar o chapéu para o trampo do gamba, que além disso ele também já trouxe a Liga Americana, né? A MLS, de forma genérica, mas com os jogadores licenciados, né? Então, isso também é algo que deve ser destacado. Ele trouxe, então, quase a América do Norte toda, né? A Liga Americana, que tem os times dos Estados Unidos e do Canadá, e trouxe a Liga Mexicana agora, de forma completa e exclusiva. Então, a parte dele, esse cara na Konami está fazendo com o Daniel Gamba. Ele traz as licenças. O que a Konami vai fazer com as licenças daí pra frente, daí já não é problema mais dele, é problema da Konami. E aí, é o que me preocupa, né? Aí é o que me preocupa, porque a Konami realmente é muito ruim pra tratar com as suas licenças. Ela subutiliza as licenças que ela tem, as licenças exclusivas ou não exclusivas. Ela subutiliza, a gente tem como exemplo aí, a licença do Campeonato Brasileiro, que ela usa muito mal, que ela usa muito mal. Ela tem licença de Campeonato Colombiano, Campeonato Argentino, Campeonato Chileno, e ela usa muito mal. Você não vê eventos abrangendo esses times, você não vê ações de cross-marketing realmente boas. Quando você vê uma coisa meio, ah, tipo, o time posta uma foto de fútima no seu perfil da rede social, ridículo, umas coisas ridículas, umas coisas amadoras, né? Então, aquele tal negócio. Não adianta o Daniel Gamba fazer um excelente trabalho trazendo os times, trazendo as ligas, e a Konami ir lá e não fazer nada de produtivo com esses times, tanto dentro quanto fora do jogo. Beleza? O Miquel Arriola, que é o presidente aí da Liga Mexicana, né? Ele disse em entrevista hoje à ESPN Mexicana, né? Que alguns clubes têm acordos pontuais com o FIFA, com a EA, né? Eles têm acordos de exclusividade com a EA, né? Equipes, e ele declarou o seguinte na ESPN Mexicana, equipes que tenham contratos exclusivos com a EA deverão cancelar esses contratos. Simplesmente isso. A exclusividade é do eFootball, e nenhum time do Campeonato Mexicano deverá estar no FIFA. Então, basicamente, é isso. Ele exige que todos os clubes que estão no FIFA, na próxima versão, saiam do FIFA. Não pode mais ter clubes mexicanos no FIFA 23, no caso, né? Eles têm um acordo pro FIFA 22, né? Bizarro, porque com certeza o FIFA vai querer contra-atacar, né? O FIFA não vai olhar isso, vai ficar de braços cruzados. Com certeza eles vão tentar beliscar alguma licença aí do PES, né? E há rumores, e isso não é nada oficial, pelo amor de Deus, não transmitem isso como se fosse uma informação há rumores, que a EA estaria muito interessada em trazer a UEFA Euro, que era a licença que estava exclusiva no PES, né? A UEFA Euro veio no PES 20, no PES de 2021, né? E a Konami, todo mundo sabe que a Konami, mais uma vez, usou muito mal a licença, né? E a EA estaria muito interessada nessa licença no futuro. Vamos aguardar pra ver se eles vão conseguir tomar essa licença da Konami ou não, beleza? Agora, o que eu acho sobre tudo isso, meus irmãos? Deixa eu voltar pra câmera aqui. Deixa eu voltar pra câmera aqui. O que eu acho sobre tudo isso? Eu acho muito interessante a Konami trazer licenças novas. Eu acho que isso agrega ao jogo, que isso é algo que é muito importante na parte de licenças. Porém, não adianta nada trazer licenças para o jogo e o jogo continuar na situação que ele está hoje. Se não houver um jogo jogável, porque o eFootball, na opinião da maioria, é muito ruim, tá? Isso não sou eu que falo, isso é a opinião da maioria, que o jogo é muito ruim. Lógico, tem gente que gosta, tem gente que está jogando e o máximo respeito pra você que ainda está jogando e que gosta do eFootball. Quem sou eu pra falar que você não deve jogar? Mas a grande maioria acha o jogo muito ruim, tá? E eu tô com essa grande maioria, eu acho o jogo muito ruim. Então não adianta nada trazer licenças pra um jogo que é basicamente injogável, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não adianta nada trazer licenças e deixar as licenças no jogo de enfeite. O que eu já abordei nesse vídeo. Konami precisa ter ações para trazer o público, né? Para engajar o público a jogar com esses times. Então, tipo, não adianta jogar lá o time lá no Divisões Online, porque ninguém vai escolher. Tá ligado? Todo mundo vai querer jogar o Divisões Online, a grande maioria, pelo menos, joga com os times mais fortes. Então não adianta, tem que ter eventos específicos. Vamos fazer um torneio específico online aqui com times mexicanos ou com times americanos, com times da América do Sul, do Norte, Central. Enfim, coisas específicas pra parear com times do mesmo nível. Vamos fazer um campeonato só com times mexicanos. Ah, no MyClub, vamos fazer um evento exclusivo pra você jogar com jogadores mexicanos. Se você jogar com tantos jogadores mexicanos, com tantos jogadores da Liga Mexicana, você ganha tantos pontos. Sei lá, tem que ter coisas específicas pra usar com esses times. Se não, vai cair simplesmente como tantas outras ligas que a Konami trouxe desde o PES 2019. Ela trouxe um caminhão de ligas lá na Europa, Liga Suíça, Liga Dinamarquesa, Liga Belga. E ninguém liga pra essas competições porque, simplesmente, não tem o que fazer nessas competições. Essas competições a Konami não usa de forma inteligente dentro do seu jogo, né? E outro ponto é que o eFootball é um jogo voltado para o online, né? Então a gente não sabe ainda. A Konami disse lá atrás que vai, que pretende trazer algo similar à Master League no eFootball. O eFootball, pretende. Só que quando a gente não sabe e agora com esse atraso todo, só do modo online que ela já tá atrasando, né? Imagina o modo offline, eles nem devem ter começado a mexer ainda, né? Então essa liga faria muito sentido, por exemplo, pra jogar numa Master League, né? Pô, quero jogar Master League, quero jogar o Rumo Estrelato com a Liga Mexicana. Muita gente ia curtir. Quem gosta do modo offline ia curtir bastante, né? Só que até o momento não há uma previsão de quando isso vai sair. Então, na minha cabeça, não faz muito sentido essa licença exclusiva. Se a Konami, não sei se a Konami gastou muito dinheiro pra trazer essa liga, mas pra ter tirado da EA, eu acredito que eles gastaram muito dinheiro pra trazer essa liga pro jogo, né? Se não tiver um modo offline pra jogar. Que eu acho que a maior serventia dessa liga seria pro público offline. E até o momento a gente não tem nada de offline no eFootball, né? Então, vamos aguardar os próximos capítulos aí. Eu quero muito saber o comentário de vocês, o que vocês acharam dessa nova edição. Se vocês acham que a Liga Mexicana agrega bastante ao jogo. Se vocês acham que não. Se vocês acham que a Konami vai cuidar bem da licença, se ela... Ou não, se ela vai cuidar como todas as outras licenças que ela cuida muito mal, né? Enfim, comentem aí a opinião de vocês nesse vídeo. É muito importante. Deixem um comentário aí de vocês e a opinião sobre tudo que foi dito aqui nesse vídeo de hoje, beleza? O vídeo ficou muito longo, então eu já vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir o vídeo aqui até agora. Não esquece, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Não esquece de se inscrever no canal se estiver chegando agora. E de me seguir em todas as redes sociais que estão aí embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Fui. Fui. Fui.